a estrutura da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada com uma estrutura em forma de disco achatado e um núcleo central em forma de barra. O disco é composto por estrelas nebulosas, poeira interestelar e gás, enquanto o núcleo é formado por um denso aglomerado de estrelas. O disco da Via Láctea é dividido em quatro principais braços espirais, o braço de Perseus, o braço de Sagitário, o braço de Orião e o braço de Cisne. Esses braços contêm a maioria das estrelas visíveis na galáxia e são nomeados após as constelações pelas quais passam. O Sol, junto com o sistema solar, está localizado no braço de Orião, a cerca de 25 mil anos-luz do centro da galáxia. A partir daqui, podemos ver o disco e o núcleo da galáxia como uma faixa de luz esbranquiçada no céu noturno. Além do disco e do núcleo, a Via Láctea também possui um halo esférico composto por estrelas antigas e globulares. Essas estrelas são consideradas alguns dos objetos mais antigos da galáxia, com idades estimadas em mais de 10 bilhões de anos. A estrutura da Via Láctea é importante para a compreensão de como as galáxias se formam e evoluem. Estudos astronômicos podem ajudar a determinar a massa total da galáxia, a densidade do disco e do núcleo, bem como a quantidade de matéria escura presente. No geral, a estrutura da Via Láctea é um assunto fascinante da astrofísica. E o estudo da galáxia e sua estrutura pode fornecer informações valiosas sobre a formação e evolução das galáxias em geral.